Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo e mais um vídeo do tema .gt versão 2. Se vocês seguem o canal, sabem que a gente tinha feito um cinzento com 211 cavalos que acabámos por surtear. Foi o primeiro sorteio do canal e creio que a primeira vez que no YouTube português deram um carro, acho eu, não sei. Eu acho que fui pioneiro nisso. Mas foi um projeto que ficou, no meu ver, com coisas por fazer, então decidi comprar mais um .gt para recuperar. Muitas das empresas que me apoiaram na altura do primeiro .gt estão agora a voltar a apoiar, como foi a Autopartes, etc. E tenho mais algumas para desvendar ou para voltar a mostrar as mesmas empresas com outros produtos, alguns produtos iguais. Bem, fica por aí que há coisas a acontecer. Há coisas a acontecer por e-mail, há coisas a negociar, está aí muita coisa no ar. Mas o que é que vamos falar hoje? A Banggood, a Banggood, já sei que vocês vão dizer assim, Mas, mais material, mais material chinês, pá, para o .gt, pá. O .gt é um carro que precisa... Ah pá, deixem-se de coisas. Eu ouvi essa lenga-lenga, ouvi essa história no meu primeiro .gt. Ai, não metas o turbo TD-04 chinês porque vai partir. Nunca partiu. Ah, não metas essa coisa chinesa porque vai partir. Não partiu. Ah, esse material todo é tudo chinesado, isso nunca vai fazer cavalos. Fez 211 cavalos ou 215, já nem me recordo. E o material sempre lá, sempre lá. Portanto, eu não tenho problemas em material chinês. Há de saber triar o material bom e o material mau. E dentro do material barato, existe bom... Quer dizer, o barato e bom é pouco provável, mas dentro destes preços conseguimos... Também temos de ter em conta a performance que a gente vai querer. Mas dentro da gama do material chinês, há coisas boas e há coisas más. Vocês tiveram já a prova no meu .gt e eu já aposentei muita coisa boa, barata e que funciona. Boa e barata é sempre esquisito, mas neste caso, andando aqui naquelas potências que a gente quer bacaninhas, não há stress. Se for, se for uma coisa, vai, 500 cavalos. Aí sim. Aí sim, sou amigo da qualidade. Material caro e de qualidade. Para coisas baratas, para pouca potência, para o que a gente vai fazer, chega. Então, o que é que vamos mostrar aqui? Vamos começar por esta caixinha pequena. Vou-vos mostrar o que é que a Banggood me mandou. Lembrando, todo este material que eu vou apresentar aqui, vou-vos dar o preço, etc. Foi tudo material patrocinado pela Banggood. E o que é que temos aqui para começar? Para começar uma coisa que já vai dar jeitinho, muito jeitinho, que vocês já estão a ver o que é. Para que é que serve isto? Uma torneira de boost. É para dar boost no .gt. Anular aqueles sistemazinhos que ele tem de controlar e colocar aqui para a gente controlar manualmente a pressão que a gente quer dar no menino. Se quisermos andar a um bar, andamos. Se quisermos andar a 1.5, 1.6, andamos. Temos aqui a torneira, os respectivos apoios e encaixes. Está aqui tudo. E uma mangueira. Esta torneira custa 21.26 dólares. E diz aqui que dá para os BMWs, dá para os pontos, dá para os pernos, dá para tudo. Resumindo, esta é uma torneira universal. Por acaso, eu tinha dito a eles que queria tudo preto e eles mandaram-me uma vermelha. Mas existem preto, em azul e em vermelho. Vou ter que ainda pintar isto preto, porque eu gosto das coisas pretas. Vamos lá para a segunda caixinha. Segunda unboxing. Isto como são coisas fáceis de mostrar e baratinhas, vou fazer um vídeo com elas todas. Olha, olha, olha. Está aqui, esta é a caixinha, deixem-me pôr aqui no e-mail que eles mandaram, para ter aqui tudo prontinho para vos mostrar. Ok. Isto aqui é uma, vou-se, vou-vos mostrar. Blow-off valve. É o chamado. Como sempre vem as respectivas mangueiras, as abraçadeiras e a dump valve. Então eles aqui na Banggood dizem mesmo que é para .gt. Oh, filhos, isto dizem que é para .gt, para polo, para... Ah, pronto. Para muitos. Para muitos. É uma dump valve de 25mm, ok? E tem aqui uma particularidade que é regulável, ok? A gente aqui pode regular se queremos um soft ou um hard na descompressão. Bacana. Se a gente quiser andar mais discreto, sem aquilo... Muito alto. Conseguimos regular esta dump valve para espirramentos. Eu já tinha aposentado um produto destes há uns tempos. Esta é ligeiramente mais pequena, ligeiramente diferente. E lá está. É uma opção para fazer de dump valve para o .gt. De qualquer forma, eu tenho aqui esta, esta dump valve, que eu vou... Pá, eu gosto muito do espirro desta. Já fiz um vídeo desta dump valve, onde mostrei mesmo o espirro, porque eu usava no meu onda turbo. Eu vou, se calhar, experimentar as duas e ver qual é que gosto mais. Mas eu acho que vou gostar mais desta. Independentemente desta ser regulável, eu acho que vou gostar mais desta, que esta tem um espirro muito, muito interessante. A dump valve. Esta aqui. Não sei se já tinha dito o preço, mas custa 34.77 dólares. E vamos à última caixa, que é um regulador de pressão de gasolina. Também muito semelhante ao que eu mandei vir para o .gt. Se vocês forem lá ver os vídeos, veem que é praticamente igual. A única diferença é que este é mais pequeno e é preto. Eu neste vou tentar usar tudo preto. Como tal, vem aqui também as mangueiras, os encaixos, os apoios, vem tudo aqui. Eu tenho aqui, exatamente, tenho aqui também mais um regulador. Eu agora, quando estiver com o mecânico, que vai ser o responsável pela preparação deste .gt, vamos decidir, se usamos este, se usamos este, este é preto, bacana, este também é, mas este é um bocadinho mais pequeno, mas pode haver aqui algumas incompatibilidades. Este não tem manómetro, não sei se dará para adicionar. Bom, isto são coisas que já é muito da mecânica e se eu fosse mecânico e se entendesse, fazia eu. Este regulador, eles dizem que aguenta de 0 a 140 PSIS e custa 55 dólares e 55 cêntimos. Isto é material que vem da Banggood, o típico material que muitos de vocês criticam, material chinês, mas revejam os vídeos que eu tenho do meu outro projeto e todo o carro levou material deste. Levou muito da mecânica da Auto Parts, etc. Bem montado pelo Eduardo Doshis, mas peças de performance, muito material chinês que eu montei, zero problemas. Aliás, aliás, eu dei barrote, fiz track days, sortei o carro, quem ganhou o carro não o poupou a nada, que eu recebi muitos vídeos, o homem ia fazer street racing. Um rapaz que eu falo no Instagram, comprou o carro, ou melhor, o pai comprou o carro para ele, acho que foi qualquer coisa assim. O carro está exatamente igual, tem levado muito barrote e as peças chinesas que vocês criticavam, nunca se deitaram. Pelo menos até agora, nunca se deitaram. Se se deitarem agora, já fizeram o que deviam, não é? Eu vou deixar na descrição o link deste material todo. Lembrando, é material da Banggood, foi patrocinado, não gastei um cêntimo neste material. É, mais uma vez, a empresa a querer apoiar os meus projetos, os meus conteúdos no YouTube. Cabe a vocês agora, irem à descrição, clicar nos links, se vos interessar, mandar ver igual. Se não vos interessar, ver outro material que vos interesse. E eles ajudam a mim enviando o material, vocês ajudam eles clicando nos links. E a gente, todos ficamos contentes que isto dá para todos, não é? Bem, malta, fiquem bem, um grande abraço, fiquem atentos, fiquem atentos, que o ponto direito está a acontecer cenas, está a acontecer boete cenas, ok? Um grande abraço, e um grande. Cenas e já abriram, cenas e já abriram. Ha, ha!